É com muita alegria e imensa satisfação que iniciamos hoje mais uma série de estudos bíblicos, preparados especialmente para você e a sua família, pois é muito gratificante receber a cada um de vocês, semana por semana, para juntos aprendermos um pouco mais sobre a melhor forma de servir a Deus e vencermos os nossos desafios cotidianos, a fim de que cresçamos não apenas espiritualmente, mas também como pessoas plenamente capazes de desempenhar o papel para o qual o Criador nos destinou, sermos luz do mundo e sal da terra. Neste estudo abordaremos os diversos círculos viciosos que impedem o nosso crescimento espiritual e material. Os círculos viciosos constituem-se de hábitos e costumes rotineiros que, uma vez praticados, desencadeiam uma série de fatores que levam, por sua vez, a incapacidade do indivíduo de agir fora da influência dos atos que praticaram anteriormente, ou seja, atitudes e comportamentos ruins que levam a uma situação em que não há uma saída possível, resultando, portanto, na volta à prática dos mesmos atos anteriormente realizados. Há diversas situações na vida que nos levam ao círculo vicioso, momentos em que nos encontramos sem saída, sem termos como progredir, e ficamos como se estivéssemos andando em círculos. É nesta hora que a Bíblia se nos apresenta como um único meio de escaparmos deste engano e prosseguirmos na direção que Deus quer que continuemos. Afinal, o cristão não foi feito para andar dando voltas. Dentre os principais círculos viciosos podemos citar a miséria, a fome, a incredulidade, a pobreza, a dor, o ódio, o pecado e outros, todos sendo círculos dominados por sentimentos e atitudes que a Bíblia condena, mas que nos levam à necessidade de cometê-los cada vez mais. Contudo, não basta ser crente para escapar destes círculos. Eles são tão sutis que muitos cristãos estão andando dentro deles, anos após anos, sem perceberem que poderiam viver uma vida plena com Deus, deslutando do seu amor e experimentando uma vida amplamente abençoada. Por isso, o conhecimento da Palavra de Deus é necessário a fim de que quebremos qualquer círculo que tenhamos aprisionado para que desfrutemos mais e mais da maravilhosa presença do nosso Deus. Venha conosco nesta maravilhosa viagem pela Bíblia e descubra como identificar e quebrar todos os círculos viciosos no nome poderoso de Jesus. Você não foi chamado para andar em círculos. Quebra o círculo e prossiga para o alvo que é Cristo. Essa é a nossa ideia. E a minha ideia, meu objetivo ao trazer essa administração não é trazer para você uma ideia de riqueza, mas é impedir que você caia no círculo vicioso da miséria. Então eu vou abordar a miséria não como espírito maligno, mas como atitudes, hábitos, práticas que nós fazemos. Porque muitas das vezes nós colocamos isso na ponta do diabo. Não, o diabo me leva a fazer isso, então eu acabo quecando. E aí a gente vai botando as coisas, dizendo que é um inimigo, dizendo que é um inimigo, como somos nós que temos que mudar. Somos nós que temos que parar de cometer esses hábitos. Círculos viciosos são hábitos que quando você pratica, você retorna para praticá-los. Você não consegue sair. Por isso que o nome diz círculo vicioso, porque ele te leva sempre para o mesmo lugar. É quando você não consegue sair de uma situação que tudo o que você vai fazendo, tudo o que você vai praticando, te leva para o mesmo lugar. E não adianta, irmão, ser crente para quebrar isso. Não adianta ser crente. Ah, não, porque, sim, quando você aceita Jesus, a questão da sua salvação está resolvida. Você aceitou Jesus, você bate o céu, você, ali naquele momento, se você for fiel a Deus, a partir daí seus pecados passados estão perdoados, você não deve nada, a ida de Deus para a placada, pelo sangue de Jesus, mas só que muitas das vezes, o nosso cotidiano, a nossa vida, nós continuamos fazendo coisas ou árbitros ou práticas, pequenas, mas que nos prejudicam espiritualmente, materialmente, que muitas das vezes até não implicam na nossa salvação, mas que impedem que você tenha uma vida plena com Deus. Por exemplo, essa questão da obesidade, ninguém vai deixar de ir para o céu, porque ficou obeso, porque ficou espessado, comeu mais, foi na balança, não sei o que, e tal, 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 não é isso. Você não vai deixar de ir para o céu por causa da obesidade, mas a obesidade pode trazer problemas. E o problema é que você não vai saber como sair disso, mas a Bíblia ensina sobre isso. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque a Bíblia nos ensina a fugir de qualquer tipo de círculo vicioso que a gente possa entrar, de qualquer armadilha que o mundo possa nos oferecer, a Bíblia sempre nos oferece. O segundo exemplo, para os irmãos entenderem bem hoje, hoje é muito importante para que você possa entender o que vai ser falado ao longo da semana, por exemplo, dos meses que a gente vai estar aqui, vou dar um exemplo para o povo de Israel, quando ele sai do Egito, ele tinha uma caminhada de um mês, e essa caminhada de um mês se transformou em 40 anos. E a Bíblia vai dizer que o povo de Israel andava em círculos, um círculo vicioso. Nós vamos chegar no final dessa aula da administração de hoje, nós vamos entender que Israel era recrovado, ele não conseguia sair da terra, Deus colocou ele para sair, tirou do Egito para o levar para a terra prometida, mas no percurso, que era uma linha reta entre o Egito e a terra prometida, o povo foi recrovado várias vezes, cada vez que ele era recrovado, como se Deus falasse, olha, volta e começa de novo, volta e começa de novo, volta e começa de novo, e eles ficaram nisso até que todos morreram. Então, irmãos, o círculo vicioso pode às vezes não ficar na sua salvação, às vezes até pode, porque há círculos viciosos que fazem mal, o pecado gera o círculo vicioso, e esse vai te levar para o inferno. A ganância, a mentira, o ódio, são pecados. E muitas vezes nós não conseguimos sair deles, porque ele vai se gerando cada vez mais, se alimentando cada vez mais, e você entra numa situação que não consegue sair. Por isso, irmãos, eu estou orando ao Senhor, pedindo ao Senhor, para trazer uma nova administração aos irmãos, para falar sobre esse assunto com os irmãos, para ajudar os irmãos, para nos ajudarmos a cada dia mais nos policiarmos, e vermos como que nós podemos vencer qualquer tipo de círculo vicioso, na sua vida, na vida de alguém, na vida de um parente, na vida de um irmão, que está passando por essa situação, não sabe como sair daquela situação, você às vezes vai entrar com uma palavra ali de Deus para poder abençoar. Bom, então, círculos viciosos, irmãos, entenderam o que são círculos viciosos? O que é um círculo vicioso? Alguém não entendeu? Levante a mão. Quem não entendeu que é um círculo vicioso? Todos entenderam? Levante assim essa mão, em nome de Jesus. Amém. Então, já podemos prosseguir, para você entender justamente o que nós estamos falando, e poder estudar mais. Irmão, há vários círculos, mas não vamos começar essas semanas, vamos começar hoje, vamos continuar na semana que vem, até nós esgotarmos o assunto, falando sobre o círculo vicioso da miséria. Esse é o tema de hoje, círculo vicioso da miséria. Irmãos, a miséria, nós podemos nascer na miséria. Isso é uma coisa que nós não podemos impedir. Você pode nascer, ou ter vindo de um lar miserável, mas o cristão não pode ser miserável. Irmãos, eu não estou falando de pobreza, eu estou falando de miséria. Porque o Senhor Jesus disse que os pobres, sempre terão de convosco, ser pobre não é pecado, ser pobre não é desorgoso, ser pobre não há problema nenhum em ser pobre. Pelo contrário, Deus não quer a vontade de Deus, mas que todos sejam ricos. Tanto é que o Senhor Jesus vai dizer que é mais fácil ali um cabelo passar no fundo de uma agulha do que os ricos entrarem nos céus. Então, o Senhor não veio para dar dinheiro, não é? A ideia não é ninguém ser rico. Ser pobre, você tem o seu pão cotidiano. Eu acho que eu já falei uma vez aqui sobre isso. Mas ser miserável não. E o que é ser miserável? É viver uma vida indigna. É viver uma vida indigna. Pastor, o que é uma vida indigna? É quando você não tem o mínimo da sobrevivência. Quando você vê uma pessoa que não tem o mínimo que o ser humano precisa para existir. Aí ele está vivendo numa situação de miserabilidade. E essa não é a vontade de Deus. Só que, então, você pode ter nascido num lar miserável, mas você não pode viver num lar miserável. Em algum momento da sua escolha, você precisa quebrar isso. Jesus quebra esse ciclo. Mas se você mantiver aos mesmos hábitos, você retorna para o mesmo ciclo do dado de você veio. Ele retorna para a miséria. O nosso Deus não é o Deus de miséria. Então, você não deve ter visto, mas você nunca tenha visto um crente mendigar. Um crente impedir alguma coisa, estar pedindo, situação de impedir, de estar impedindo alguma coisa na rua, no hospital, ou seja, em algum lugar, ou seja, onde passa, bater na porta de alguém, impedir. Não é a vontade de Deus que você faça isso, mas a vontade de Deus que você tem, que você tem a parada. Então, muitas das vezes, nós acabamos o caminho desse espírito da miséria. E tem motivo, não é do nada. Você pode nascer num lar miserável, porque você nasceu e você não teve controle disso. Nasceu num lar estruturado, num lar miserável. Mas viver nisso, na miséria, tem algumas razões. Uma delas é o comodismo. Diga comigo assim, comodismo. comodismo. Número, é, letra B, preguiça. Letra C, espírito da miséria. Letra D, letra E, letra F, letra G, a infidelidade. Cuidado, meu irmão, com o comodismo. O comodismo é a pior coisa que a gente pode ter, o pior sentimento que você pode carregar. Irmãos, o comodismo, ele tem uma coisa material, mas que interfere no mundo espiritual. Você pode perguntar assim, pastor, por que o senhor está pregando sobre isso, uma coisa material? Não, irmão, porque eu vejo que essas coisas interferem na igreja, porque o crente, ele é o mesmo crente. Se ele é uma pessoa comodista em casa, acomodada em casa, ele vai ser um crente incomodado também. E se aqui nós tivermos uma meia dúzia, dezenas, trinta, cem crentes acomodados, nós estamos fazendo parte de uma igreja acomodada. Ou seja, uma igreja parada, uma igreja inédita, uma igreja que não avança, que não progride. Ela fica andando em círculos. Irmãos, nossa igreja tem 60 anos, a nossa círculo vai fazer 51 anos, o tempo tem mais de 60, se eu não me engano, estava lá no folder, que eu estava no jornalzinho, cadê? Ela está aqui, desculpa. A igreja tem 65, a igreja, desculpe, então, errei aqui, a do tempo novo aqui tem 51 anos, a igreja foi fundada antes, tem 65, e a CIV tem 64. Então, essa igreja tem 65 anos, mais de meio século essa igreja tem. O tempo também, ele tem 51 anos, já passou por meio de meio século, ele é muito antigo, não é? Mas você observa o que foi feito dele. O que foi feito dele? faz atenção, pare para pensar, olhe para trás de 20, 30 anos. Há 20, 30 anos, esse tempo era bem parecido com o que está hoje. Tirando o que foi feito agora, nesses dois anos para cá, ele era bem parecido no estilo mesmo, nas janelas em cima mesmo. O que o Santo Mão Sebastião me disse que essa porta é da inauguração do templo, é mesmo? Tanto é que a gente não fechou ainda, não conseguiu ainda fechadura para ali, porque é a mesma, é rica já. Eu até louvo a Deus por isso, mas é a mesma, ela tem então, isso quer dizer que essa porta deve ter? 50 anos. Hã? 50 e quantos essa porta tem? 50 e quantos? Não estou querendo, nós estamos querendo, irmãos, complexificação, questionar o que é de valor, isso é importante, mas eu observo que se você tirar esse forro, ainda tem telha aqui, e eu me vi, eu me vi, eu vi aqui quando era novo, e era telha, tinha telha lá, tinha aquelas telhas, elas estão ali, quando é como ventas e nós perceberam que aqui sobe, a gente não tem balagem, ainda, 50 anos depois, 50 anos depois, agora, olha só, quando o irmão fundou isso aqui, eu tenho certeza que o pastor que fundou, que construiu, que foi o pastor, Hermós, mas ele foi um visionário para a época, porque ele era grande para a época, e tenho certeza que muitas pessoas devem ter criticado, e quem criticou foi um esponodista, para que isso, Para que um templo tão grande? Para que uma igreja desse tamanho, que naquela época só tinha amado para quê? Para que isso? Ele deve ter suado a camisa para fazer isso ali, eu tenho certeza que ele pegou na mão, na enxada para trabalhar, para fazer um tempo que na época as pessoas achavam com certeza sofreu crítica, porque é sempre assim, quem faz a obra de Deus sofre crítica, quem faz o trabalho sofre crítica, e alguém deve ter falado, para que um tempo desse tamanho? Não sei o que, não precisa, não sei o que, e ele foi, fez o trabalho, ele foi visionário, ele foi lá na frente, não, não fazia um tempo grande, e ele fez o templo, só que, para a época, foi um grande avanço, mas eu me serei que depois a gente não conseguiu manter isso, a parte como templo, e eu andando por aqui, eu vi essa igreja aqui do lado, tem uma igreja aqui do lado, enorme, a igreja maior que a nossa, é muito mais nova que a gente, é muito mais nova, ela fica nessa direção aqui, um pouquinho para trás, perto da casa dos irmãos, eu vi, um dia que estava uma conversa na casa dos irmãos ali, aí eu olhei, assim, eu falei, meu Deus, um pátio enorme, uma igreja enorme, é nova ela, é, é, é caminho santo, é, já vamos falar tudo dessa igreja aqui, o pessoal vai muito para lá, caminho santo, lá do outro lado tem caminho santo e forma estranha, porta estrela e caminho santo, lá do outro lado tem uma dessa, aliás tem comunidade, parece que tem um estilo de comunidade, é uma nova, daqui a pouco ela vai estar pequena, e quando eles construíram, devia alguém falar, não precisa disso, mas eles fizeram, então, observe irmãos, o comodismo, ele é isso, ele também se infiltra na igreja, se infiltra na igreja, e você fala, vamos fazer isso, não faz, não consegue, será que tem alguma área da sua vida que você está se acomodando, será que tem alguma área da nossa vida que nós estamos nos acomodando, olha só, outra frase interessante sobre o comodismo, você nunca sabe os resultados, que virão, que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados, irmão, eu vi o governo, pessoas que tem que voltar a estudar, e não começam a estudar, aí ficam, deixando para depois, ah não, eu sou muito velho, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo, eu não vou estudar, irmão, você precisa voltar a estudar, você precisa, porque se você não começar a estudar, você nunca vai terminar, se você nunca voltar a estudar, você nunca vai terminar, porque se você nunca começa, você nunca termina, eu me lembro como se fosse hoje, quando o Mateus, meu filho, tinha nascido há pouco tempo, e eu só tinha o primeiro ano, eu só tinha o fundamental, eu só tinha o fundamental, sabe por quê? Porque eu fiquei muito, você fala de igreja, 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 aí eu era jovem, o pastor não deixava faltar, o pastor não deixava sair, a gente tinha que estar todo dia lá, e a gente ia, e não podia, e eu fiquei muito tempo, casei, e depois, o que eu tive que fazer? Correr atrás, fazer, perdi meu tempo, só tinha o fundamental, eu olhava assim, o jornal, abri o jornal, para procurar emprego, e falei, meu Deus do céu, todo sendo médio, eu não tinha nem, só tinha o fundamental, que era o Chico do primeiro grau, eu falei para minha esposa, vou voltar a estudar, vou voltar a louco, você quer botar aquela camisa branca, todo mundo vai rir de você na igreja, mas eu tenho que voltar a estudar, se eu não voltar a estudar, o que eu vou fazer? Eu tenho que voltar a estudar, porque o salário, atrelado ao salário, meus irmãos, é atrelado à sua qualificação profissional, não tem para nós correr, isso Deus não vai se meter nisso, às vezes nós crentes, queremos espiritualizar tudo, achar que Deus vai resolver tudo, e com pouca extensão, você vai ganhar muito dinheiro, não espere isso de Deus, porque Deus é um injusto, se você tem a qualificação, você Deus vai te honrar, porque você lutou para isso também, e eu voltei para a escola, fiz o meu futebol, fiz o sinal médio de noite, ainda lá no Abadabu, estudei três anos ali, e não me arrependo, porque foi o começo da minha história, minha retomada, como ser humano, como crente também, eu vi alguns obreiros, que já estavam partindo, para dirigir a igreja, que já queriam ser obreiro, que já era Tiago, já na época, e aí não queriam, porque queriam ficar na igreja, para dirigir a igreja, eu falei assim, olha, se Deus me chamou, vai chegar ao tempo, se Deus me chamou, para dirigir a igreja, uma igreja, na hora certa, ele vai, mas agora, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho um filho para cuidar, e aí eu fui estudar, então, se eu não tivesse começado, eu nunca teria terminado, e quantas coisas, na nossa vida, nós deixamos, nós nos acomodamos, nós deixamos, nos acomodamos, com aquilo, dizendo, não, amanhã eu faço, amanhã eu volto, os irmãos sabem, que para estudar, tem que fazer sua matrícula agora, para voltar para o ano que vem, se você quer estudar, voltar no ano que vem, você tem que começar, ficar de olho na matrícula agora, porque é de ano para ano, aí você deixa para cima da hora, e o ano que vem, você perde, é mais um pouco perdido, então, irmão, são coisas, que você não pode deixar para amanhã, se você nunca deixar, você nunca vai terminar, irmão, tem um vídeo, muito interessante, com um rapaz na internet, não tem braço, não tem perna, mas é um rapaz alegre, é um rapaz, é certo de Deus, ele faz tudo, ele faz tudo, ele faz até café, ele cozinha, eu ia trazer hoje, para passar, mas no início de sequência, eu posso passar para os irmãos, se eu não for me apertar, para os irmãos verem, mas vocês devem ter visto, esse vídeo no YouTube, é um sucesso no YouTube, esse vídeo, o garoto, ele faz tudo, até nada, ele na piscina, sai do lado, do outro lado, sabe por que, irmão, o que é impotência, é uma incapacidade da mente, e não do corpo, ele podia estar mendigando, ele podia estar reclamando da vida, ele podia estar reclamando de tudo, mas ele está servindo a Deus, e está fazendo as coisas dele, porque isso é na nossa cabeça, meus irmãos, isso você não pode, alguém te colocou uma impossibilidade, você não pode fazer, que você não vai fazer, que você não consegue fazer, mas isso é na sua cabeça, na sua mente, você não pode fazer,